E agora? Já sei, vou ligar pro Carlos Porta, deputado federal 4040. Foi o que aconteceu, meu amigo? Olha aí, Carlos Porta. Pararam o carro em cima da calçada e agora eu não consigo passar. Vou ligar pra esse responsável e puxar a placa dele aqui no meu super GPS. Alô? Rapaz, você parou o carro aqui na calçada, rapaz. Atrapalhando a vida do cadeirante. Não quero nem saber. O carro é mesmo, eu paro onde eu quiser, meu. Como é que é, rapaz? Onde é que tu tá que eu vou aí agora? Rapaz, se tu for macho, vem aqui, rapaz. Quero ver. Ah é? Pera aí, deixa comigo. Não fui eu não, Carlos Porta. Foi essa lora aqui, ó. Mentira, foi ele sim. Pode levar, Carlos Porta. Obrigado, Carlos Porta. Nada mais será igual. Carlos Porta. Deputado Federal. 4040. comenta . Legenda Adriana Zanotto